Diz que é creio, banera, diz que é creio, bau assim o aré Renéia, diz que é riscara, banera, diz que é creio, então que tá, tá e o assim o aré Diz sua cabarrada lá Ita, ita, bau a quei o ar, rejunher, rejunher, rejunher Ká, diz sua, bau a quei o ar, rejunher, rejunher, rejunher Jesus, heras ataca, Jesus, heras a keclai Jesus, caldo isca, Jesus, caldo isca, Jesus, caldo isca, I caldo, caldo, caldo isca Que aqui saia na cunha, e te bau a chica Herre Jesus, oloita, que te ena a chica Herre, oloita Se nec se caro, bau a guanquim Su canoi, guau a ru, nel cape nas caam bai Ija que la hoa, sa te noni sa caldusca Vico se cerque mulekai Eta, se nec se caro, neri hami Kaji aaniyam, busane, bitawantana, miko yit ha Mi kaji se, kaka, sanjar, stay, beke, say, hiwe marher Klee pa karke sa, kaji zwa bata, hewa zwa bata Minaswa e, kambi ke, tawam Eta, se nec se caro, neri hami Kaji aaniyam, busane, bitawantana, miko yit ha Kaji aaniyam, busane, bitawantana, miko yit ha Kaji aaniyam, busane, bitawantana, miko yit ha Kaji aaniyam, busane, busane, bitawantana, miko yit ha Você é torrada, você é torrada E você não está lendo do cérebro Jesus é que Jesus abat pertencemos Ele não pode chamar de fãs Você não pode chamar de Jesus Não se dou assis, você não pode chamar de dina Diz que não vai ser nevão dela Diz meu escap, diz que não vai ser Esca cara, barra e chana aqui Bicuque bate diz chequequeira Diz te baquuqueque Kajikuna bagui Bacal tu diz dara Bate diz, diz que não vai ser nevão Diz que não vai escaltar Barra e chana aqui Kajikuna bagui Bate diz, diz a ame Está adision vai acer cão Fier de ginás tudo ensina Diz que é se califican Diz que é no e te dentre Gatou um irmão Diz que é a ame Diz que é no pa Bicolês Barra e marinha Diz que não vai ser nevão Aqui com a chana aqui Diz que éenas mais Mas falta de mudanças Bate diz que não vai ser nevão Bate diz, diz que não vai ser neve O que é isso? Eu não quero mais E aí Eu Drinks Reggors Mr. Sheon El Chega Cosper Group Daisha Dizzy EGM A melodia de Almay Canção record A melodia de Almay A melodia de Almay A melodia de Almay